O acidente ocorreu logo na primeira hora da tarde de hoje, por volta das 13h, na Rua Ivaí, bairro Jardim Florença, em Pato Branco. Informações dão conta que este Nissan Kicks teve que frear para evitar uma colisão com uma van, quando a motocicleta acabou colidindo na traseira do carro. Naqueado, o motociclista ficou ferido, sofreu algumas escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros.